A alteração na lei foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado e torna mais rígida a punição contra donos e sócios de postos de combustíveis autuados por fraude no abastecimento. Agora eles podem ter a licença cassada e ficar até 5 anos sem exercer a atividade. Antes era aplicada a multa de até 50 mil reais e a interdição por 30 dias. E a cassação da licença só acontecia em caso de reincidência. Para o presidente do Sindiposto, a mudança é bem-vinda e é preciso uma fiscalização eficiente para combater os fraudadores que prejudicam o consumidor e promovem concorrência desleal com os demais donos de postos. É muito bem-vindo para toda a categoria, principalmente para os empresários que trabalham dentro da lei, que buscam cumprir as suas regras. Então é muito bem-vindo para que realmente tire do mercado os maus empresários ou os disfarçados de empresários que estão atuando no segmento de forma ilícita. O PROCON é um dos órgãos fiscalizadores e conta com equipes treinadas pela Agência Nacional de Petróleo para detectar combustível adulterado nas bombas. A fiscalização de rotina continua, mas a população também pode denunciar caso perceba alguma alteração no combustível. Para o superintendente do órgão em Goiás, o rigor maior na punição deve ajudar a coibir a prática de adulteração de combustíveis nos postos. É evitar que isso aconteça e ao mesmo tempo emitir um sinal a todos de que o governo do estado de Goiás, através do PROCON, vai estar em cima para coibir tudo isso.